A Feijada do Serginho existe há 15 anos, na verdade. Começou como uma brincadeira, na verdade, entre amigos, uma confraternização no fundo da casa da minha mãe. E com o passar dos anos foi evoluindo. A gente recebeu esse convite de fazer parte do Q Festival e pra gente é irrecusável. Nós vamos trazer, por ser uma edição especial, algumas bandas locais da cidade, de choro, de madrugas, samba light. E como atração principal nesse evento, dentro do Q Festival, é o Demônios da Garoa, que será a atração a nível nacional. O Garden Club é um bar dentro do Arasatuba Clube. Nós fizemos uma parceria com o Arasatuba Clube, que é um dos clubes mais tradicionais da cidade. Há 10 meses nós estamos aqui administrando a parte de restaurante e bar do clube. Nós temos um cardápio variado aqui, desde porções, almoço todos os dias, jantares nós fazemos nos finais de semana, música ao vivo todo final de semana. Nós estamos com essa parceria nova com o Quintal Cultural, com o Q Festival, onde nós vamos servir a feijoada. A tradicional feijoada, que vamos estar servindo dois tipos de feijoada, a completa e a light. Estamos esperando todo mundo aqui que venha conhecer nosso restaurante, que aproveitem a festa. Eu acho que vai ser um evento bem bacana. Eu acho que vai ser um evento bem bacana.